Carabao. Carabao. Manda ver, DJ Silvinho. Os CDs das festas mais madaladas, você ouve primeiro aqui. Canal Rodrigo Saudade. Rodrigo Saudade. DJ Silvinho. Nas areias do teu mar Escrevi essa graça. Pra qualquer dia desses faltam pra te ver no aranhão. Que emoção. Sou um riso onde vive minha primeira paixão. Vou te buscar. Carabao. Sou viveira, vida inteira, na Jamaica brasileira, terra de morena, praias, serras e lindas palmeiras. Sou viveira, vida inteira, na Jamaica brasileira, terra de morena, praias, serras e lindas palmeiras. Segura! É de amor, praias, sol, calor, mulher e paixão. Oh, 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 oh Vem dançando. Vem dançando, vem dançando e dança, 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 vai! Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Vai, Silvinho! DJ, seu vinho Te apaixonou? Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar No ponto eu te amo Mas minha paixão Quem que tu é? És o meu primeiro amor Se abraça a minha amiga Tati Tati Maria do Pop Ela falou Silvinho, toca a minha Toca minha, toca a minha Toca minha, toca a minha Carabao Chega! Chegamos devagar Conquistando corações Carabao Agitando sem parar No meio das multidões Alô Tati! Aonde o pop toca Eu tô lá Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção No super pop Eu me encantei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Sou feita de amor Porque me tratas assim DJ Silvinho Já que tudo acabou É melhor que eu te amo É melhor que eu te amo Carabao Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me dê amor Um abraço em Utamata De Nova Timoteu E o meu parceiro Carleu Tu! Ele e a Rafa Estou gostindo Carabao Que ele abraça o torno Carleu Carleu Vê se me deixa em paz Tu vai sofrer? Vou sofrer Vou chorar Mas eu volto Perado E você deixou Aqui dentro de mim Porque todos os dias Eu vou sofrer Um abraço A nossa amiga Daiane Show Alô Cultura Tá aqui gostindo Carabao Obrigado Daiane Dentro do coração O nosso amigo Zé Luiz Da Peixaria Tá curtindo O nosso Carabao Tá de Chilvinho O furiou Carabao O maior show De saudade do planeta Me apaixonei Eu sei E agora não Volto atrás Nosso amigo Nosso amigo Everaldo Pescado Lá de Garapé A Sul E a Rainha Olívia Me conheceu de vez E marca, 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 marca Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar O que eu mais preciso É te conquistar Precisou de manutenção? Ligue para top frio e refrigeração No Jardim Marco Zero Em Macapá Contato 96 9 9147 8747 E agende já Sua visita Estamos na tradicional Festa do Mingau Nova Timoteu Foi por você Que eu me apaixonei Perdida Mente Enlouquecida Quando te vejo Me estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais Parar A nossa musa Emily Carolin Tá curtindo o carabal Alô musa Amor Sou toda tua E só você me dá prazer Vem logo pra mim Circo doido Estou pronta pra ti Em Bragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Em Bragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim O furioso No marajó Chegou Chegou Meu parceiro papito Nena Meu guitarra Curtindo o carabal Valeu nena Carabal Sabe aquele carinha Que chega com você Com papo enjoado Que só vai te aborrecer Você começa a pensar Um abraço Um abraço O ex-primo da farra O Charlie, o Fernando, o Lolo O James e o Maneco Estão aqui Você conhecem o Vavá Tamba, Vava Você conhece o Vavá Tamba, Vava Você conhece o Vavá Tamba, Vava Vai curtir o caramba e o neguinho, o mototáxi, né? É o brega do papá que começa Pega a me balançando, um fofinho cheio de emoção Com o brega do papá que sacada o multidão Pegue o seu papá e comece a dançar É o brega do papá que começa a pegar Você conhece seu papá, então vá, vá, vá Você conhece seu papá, então vá, vá Você conhece seu papá, então vá, vá, vá Você conhece seu papá, então vá, vá O Furioso Osso Carabao E agora pra se apaixonar Bora Carabao Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um ale Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade E já bateu Mas nada paga a minha saudade O Edvão, o Edvão, o Timerson, o Riquelme, o Ricardinho, o Alisson, o Rosivano, o Israel, o Pretinho e a galera do Esquina 10 Hoje aqui com a gente Só acha amor e compartilha Quem sabe vai cantando Canal Rodrigo Saudade O canal de todos os ritmos Eu te chutei Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de imaturidade Foi baixa Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar Carabao E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E aí? Com o sorriso e o choro no rosto O empresário Lucas Ainda Emergencial Saudade E o gerente Erasmo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui me achando errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não vou Pra esse erro gostoso Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo Sempre te falei Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Do flu que der Você sabe que a Karolini Lopes Tá aqui com a gente Eu e você Melhor sopa do Churunas Vai a sopa da Jaque Que é amor pra vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Nova Timoteu Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que tu esqueceu? Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber DJ Silvinho Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse Me deixou sempre a sonhar Fala agora então Fale agora Por favor Fale agora Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão DJ Silvinho Detonando Nova Timoteu Carabao Tua luz Tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos São foros Que brilham em alto mar Se eu pudesse Eu te daria Se você não me dá Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate E bate Por favor Se eu pudesse Pula na porta Ainda Portela Primeira-dama Família acabou o sossego Bora que o cara volta lá A mente Desveio do céu Desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito O nosso amigo repórter Madison O paparaz Pode ir e amar Meu anjo Meu anjo lindo O teu carro tá aberto O teu carro tá aberto lá O teu carro tá aberto lá Viu meu irmão Você amou Enlouquecida Amém Bora caramba Desliga o céu Desliga o mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor Não vá Não volte Não vá É um anjo lindo Volte DJ Silvinho Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Tinha que te perguntar Carabao Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Responde agora Só me responda É quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escuta agora Vai ser agora Agora Eu entrego em suas mãos E peço a Deus Uma oração Que me deva o seu amor Carabao Agora Com a força da paixão Que vai juntar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho Ninguém sabe Ninguém sabe Amor Quero abrir todas as portas Da minha alma Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Que não cabe no meu peito Sem você Sem você Fiquei muito bem Liberdade Sem você Segundo dia Sem você Saí com alguém Tudo certo Sem você Carabao Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém aprendeu DJ Silvinho E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei Nem lembrava De você No quarto dia Sem você O que eu aprendei Nem eu mesmo Acreditei Minha vida Eu quero viver Não preciso Nunca mais De você Festival do Miguel Nova Timoteu Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade De contar pra você Uou, uou Não fico nem um dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Que vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim Errar e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Canal Rodrigo Saudade Meus olhos tris DJ Silvinho Não me deixe aqui Meu bem E o que que tu sente Meu amor Sinto falta de você Nosso amigo Pedro E a primeira dama Lá de Garabé Azul Lá no Carabao Pense Não me abandone Carabao Sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei Pois eu sei que vou Viajinha de Marituba Sem você Sem você Não existo Sou pobre Esconhador Sem carinho E sem amor Por Deus Outra vez Te peço Um lar que tudo E vem pra mim Pra viver Não, não, não Não quero mais saber De você Carabao Todo amor que eu sentia Por você acabou Vamos pra Silvanel Alohana Aguibe O Rude Alohana Zúgela Alcione Luiz E de Sumiguel do Guamá Estudo no Carabao Cansei de viver Prisioneiro Do seu coração Foi com o tempo Que eu vim descobrir Que você Nunca me amou Dizia estar apaixonado E no fundo Você sempre me enganou Me enganou Me enganou Me enganou Não, não, não Não quero mais saber De você Pode procurar Outro alguém Que eu estou indo também Um dia Você vai se arrepender Do que fez Aí será muito tarde Meu bem Podes crer Podes crer Podes crer Podes crer Por que tu briga Se eu sou louco por ti Você morre por mim Carabao Na última vez que brigamos Você me enganou E o maluquinho E o maluquinho Um abraço meu irmão Mas não demorou muito tempo Em prantos voltou Confesso Confesso que eu tive medo De tudo acabar De tudo acabar E o maluquinho De tudo acabar De tudo acabar De tudo acabar De tudo acabar E o maluquinho Foi só um beijo Foi só um beijo Foi só um beijo Foi só um beijo Pra gente se amar Não demorou muito tempo Pio do livramento Lá de Garabé Azul tá na área Sempre sozinho Vou chorar Vou chorar E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi passando E a gente Cada vez vai se amando Ouviu Eu aprendi Seu parceiro Júlio Burke Tá na área com a gente também Lá de Belém Não demore Ele é a primeira-dama Obrigado Júnior Sempre sozinho Vou Ver Eu Vou Vou E já deixa sua foto na hora Bonitona hein Vamo juntos Júnior Não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Caraval Até você voltar Eu vou esperar DJ Silvinho Detolando Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará Ligue nove oitenta oitenta e nove vinte e trinta e seis Caraval Caraval Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando E o que que é? A emoção que eu sinto é muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade É Es O Léo 5G Envenenado Pablo Ainda Pobre 100 O Gabriel Sport Envenenado Os moleques de doido Lá de garabé azul Para cacique Eu quero saber Eu quero saber o seu nome menina Por que você brinca O coração Eu sinto o sangue Vai com a sua família E mais meu desejo Valéu Menina Amo você Eu andei demais a procurar O amor Parece o Luiz do Açaí E peixaria Esse olhar Tão diferente Diz que guarda o verdadeiro amor Que me fez um sonhador Estou agora E a galera da Açaí T Estuna Eu quero saber o seu nome menina O Eduardo Dudu Aí da Vila Nova Por que você brinca Com o meu coração Tidim Daiane Chum Saudade é demais Meu desejo Menina Amo você Eu quero saber o seu nome menina Por que você brinca Com o meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Fala menina Menina Eu Amo você Menina Amo você Menina Amo você Menina Foca mais uma Amo você 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 Não vale a pena ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Ele perdeu, perdeu o mundo grande Banda Amazonas DJ Silvinho Vem cá minha vida, preciso te ter Perdoa se te fez sofrer O que que tu quer? Não quero outro alguém, eu só quero você Um abraço, o rei da água Tá aqui com a gente Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Eu não sei por onde começar O meu diário, o tempo não quer passar E a dor Nosso amigo Bigordinho, o Reizinho O Renan, o Fábio e o Nico E a Nayane de Curuçá Estou na área com a gente E sábado tem o Carabal lá em Curuçá Lá na Vila Amurajá E você não pode perder Que nunca mais vou conseguir E amanhã é sexta-feira O Carabal chega lá em Belém Do Açaí Biruta Juro nunca mais O nosso convidado Apaixonar Me rindo de amor E estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer E amanhã é sexta-feira Eu sigo o DJ, Moisés e o Tiago E seguindo o Tom E o Trunce em forma A fazer o show do Carabal Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor E o Jairo Para Jairo O homem da tele-rede Um abraço mesmo, parceiro Luciano O homem da toca da amizade Lá de Bragança Que recebição, viu Luciano Obrigado, meu coração Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei E agora? Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei DJ Valdinho E toda a sua família do Guerreirão São Jorge Eu sigo o Carabal Obrigado, Valdinho Você vai na guarda Eu sigo o Carabal Eu sigo o Carabal Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Dizem que a tristeza não tem fim E a felicidade, felicidade sim E você foi Você foi o sol No meu amanhecer Mas deixou O nosso amor morrer Carabal Lembranças desse amor Lembranças desse amor Foi tudo o que restou O servidor O servidor Valdinho O imperador Gabriel E a família pop Limpando os ouvidos Grande parceiro Gabriel Não quero mais sofrer Pra da empresa pop Bora, Carleu Quem sou eu você Quem sou eu você E preciso te ver Não vai sentir As melhores vozes do Brasil Com as melhores edições Produtora WS Com DJ Wallace Show É o Carabal E não bate motel Os amigos do portal Dia e noite por aí É lá Registrando tudo Bora Eu queria te dizer Que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como ele inicia amar O meu pobre coração Não consegue entender Não arrumo a solução Pra poder se convencer Júnior Burger E a Patrícia Estou curtindo Carabal O meu dia escureceu Minha noite O Adelson Silva Ainda Vila Timoteu Tá aqui com a gente Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se já me disse Não destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Agora eu quero fugir De tudo Um abraço e um sultado Saúde Ainda Vila Timoteu O Eric, o Felipe, o Paulo, o Andrei O Qualhado, o Andrei O Ricardinho O Peixe Boi O Peixe Boi O Esmercenário Só me fez sofrer Só me fez sofrer Só me fez sofrer E agora estou nessa solidão Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como é lindo se amar O meu pobre coração não consegue entender Não arrumo a solução pra poder te convencer Me amar Me amar O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se já me disse não Destruiu meu coração Meu coração Estamos aqui Prefeitura Municipal de Nova Timoteu O trabalho de desenvolvimento E transparência E a nossa prefeita Socorro Pinheiro Obrigado prefeita pelo carinho E o total vice Você está com Furioso Carabao Você já ouviu falar sobre o New Detox? É um método revolucionário de desintoxicação corporal Que pode ajudar a melhorar a sua saúde e qualidade de vida O New Detox é baseado em uma combinação de alimentação saudável e suplementação natural Que ajuda a eliminar as toxinas acumuladas no corpo ao longo do tempo Isso pode trazer inúmeros benefícios Como melhorar a digestão Aumentar a energia Fortalecer o sistema imunológico E até mesmo ajudar na perda de peso Além disso O New Detox oferece suporte personalizado para cada pessoa Com um programa que se adapta às suas necessidades e objetivos individuais Se você está procurando uma maneira eficaz e natural de melhorar a sua saúde Experimente o New Detox Acesse o link no comentário fixado e adquira o seu New Detox agora Acesse o link no 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 link